Opa, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Esporte Grupo Independente. Tô recebendo aqui o René Franco, cara forte do futebol do Lajadense, de volta agora a Lajado, depois de uma viagem importante, né? Descanso de férias, trabalhaste bastante no final da temporada de dois mil e vinte e um, mas preparado pra seguir nesse trabalho importante que foi sedimentado na última temporada. Tudo bem, René? Como é que tá? Boa tarde, Moisés, boa tarde, Amorim, boa tarde a todos os amigos do Grupo Independente. Prazer, satisfação, tá aqui de volta depois de algum tempo, né? Longe de Lajado, né? Férias merecidas, hein? Mas na verdade, cê sabe que não foi férias, né? Eu tava conversando isso... O telefone não parava. Eu não parei um dia, cara, eu não tirei um dia de férias, mas tudo bem, em prol do clube, das coisas que a gente desenhou, tudo que cê falou agora, eu acho que é importante. Então vamos pra mais uma temporada aí de bastante trabalho. Bom, o que que deu pra fazer nesse descanso? Uma série de contratos novos, de empréstimos, jogadores. A gente tava comentando esses dias aqui internamente. Depois de muito tempo, ou talvez em um daqueles momentos raríssimos da história do Lajadense, o Lajadense faz contratos mais longos com jogadores, empresta jogadores, e por último agora até o Gelson Conte, né? Sai, a tendência é que ele volte pro acesso, para que os jogadores, lá no começo da próxima temporada, retornem ao clube, e principalmente aqueles jogadores que se destacaram em dois mil e vinte e um. Na verdade é assim, aquilo que a gente comentou lá no final da temporada, né? Que seria importante a manutenção do nosso trabalho, né? Então a gente começou, depois do final da temporada, ah, vamos desenhar o nosso time pra dois mil e vinte e dois. E aí eu saí correndo igual louco pra querer renovar os contratos todos. Então a gente conseguiu emprestar oito jogadores, né? Então a gente conseguiu manter uma base importante pra essa temporada, né? Então foi bastante trabalho, né, Moisés? Eu acho que é fruto de entendimento também sobre o futebol, sobre a sequência de trabalho, que a gente sabe que é importante, né? Pra conseguir ter um êxito maior, né? A gente sabe que o trabalho foi muito bem feito, né? Então a gente sabe que o resultado em campo deixou feliz toda a comunidade, toda a torcida, a diretoria, os atletas, comissão, todas as pessoas que estão envolvidas no clube, né? A gente sabe que foi importante. Então a gente acha que pra essa temporada, com essa manutenção desses jogadores, a gente torce pra conseguir voltar esses jogadores, a gente tem certeza que a gente vai conquistar o nosso tão sonhado acesso, né? Vamos tentar, Renê, montar de trás pra frente aqueles jogadores que vão permanecer. Lucão no gol permanece, que foi o terceiro goleiro na última temporada. Sim, permanece. O Thiago tem uma chance de permanecer, de continuar? Sim, o Thiago tem uma chance de continuar, a gente conversou bastante, tá praticamente definido a continuidade dele pra 2022. E daí a tendência é que o Lajadense aposte em um outro nome, pro gol. Sim, a gente vai apostar em outro nome. Provavelmente um goleiro um pouco mais experiente, um goleiro que tem um pouco mais de rodagem, que dê um pouco mais de experiência pra nossa defesa. Então provavelmente esse é o perfil de goleiro que o Lajadense vai procurar pra 2022. Lateral direito eu vi a notícia ontem, não sei se tinha a possibilidade dele permanecer, mas o Mano largou o futebol, pelo que eu entendi. O Mano vai parar de jogar, né? Sim, eu também fiquei sabendo pelas redes sociais sobre o término da carreira dele, queria deixar um abraço aqui pra ele, dizer que o clube continuou com as portas abertas pra ele, pra o que ele precisar. A gente fica chateado, porque é um jogador... Sensacional, um cara muito identificado com o clube, identificado com a história do Lajadense, a gente fica chateado, mas que ele seja muito feliz nas decisões dele, com toda certeza deve ter sido uma... É que todo mundo fala, né? Única, talvez seja uma das poucas coisas no mundo, que a pessoa morre duas vezes, né? O atleta de futebol profissional, quando ele termina a carreira dele, ele morre, né? Acaba ali pra ele começar um novo ciclo da vida dele. Então, todo sucesso pro Mano, né? O lateral direito, o Marlon, renovou o contrato. Sim, o Marlon, na verdade, assim, ele tinha um contrato com o Soledade, né? Ele era um atleta do Soledade. O Soledade não tem mais esse vínculo com o Marlon. Hoje o Marlon pertence uma parte ao Soledade. 50% dos direitos... Dá o vínculo econômico, não o federativo. Sim, econômico dele hoje é 50% dividido com o Soledade e com o Lajadense. Só que o federativo dele é do Lajadense. Bom, indo pra defesa. Os dois zagueiros, os dois centrais permanecem, tanto o Daudt como o Iago. Sim, o Daudt tá emprestado na União Beltrão, jogando no Campeonato Paranaense. O Iago agora foi pro União Frederiquense. A gente tem a provável volta do Du, né? Que tá se recuperando de uma cirurgia, né? E a gente tem uma possibilidade de trazer mais um ou outro zagueiro. Também dá mesmo o perfil, um jogador mais experiente, pra dar um pouco mais de tranquilidade, de segurança ali pros nossos defensores. Um nascimento que pouco jogou, e eu acho que é um jogador que tem bastante qualidade, a tendência é que não permaneça. A tendência é que não permaneça, né? Até porque ele tem um vínculo lá com o comercial, e a gente ainda não decidiu sobre isso, mas provavelmente a gente vai atrás de um nome mais experiente, né? Pra isso. A Lambaldi continua? A Lambaldi tá com o contrato renovado pra 2022, juntamente com o Edmilson, né? O Edmilson também continua como lateral esquerdo pra 2022, e a tendência é que a gente consiga trazer um lateral esquerdo, que provavelmente vocês conheçam, mas que a gente tá pra definir agora nos próximos dias. Quer dizer, ele tá jogando, né? Tá jogando fora do Rio Grande do Sul, e a gente tá... Ah, não tá jogando no Estado? Não, não tá jogando no Estado, mas é um jogador muito identificado com o Lajadense. Daquele perfil que a gente sempre conversa, que é importante, jogadores que conheçam a realidade do clube, saibam a importância de tudo que representa o Lajadense, não só pra Lajeado, mas pra todo o Vale do Taquari. Bom, lateral esquerdo, que é identificado com o clube que tá jogando fora, já dá pra fazer uma pesquisa aí rápida, Amorim, pra gente até o final da participação do Renê, pra gente falar sobre esse nome. Cambraia. Cambraia permanece? Permanece, permanece. Já tá em Lajeado, já tá instalado em Lajeado. Tá morando aqui, né? Já tá morando em Lajeado, permanece com nós. É um jogador também identificado com o clube, um jogador que, infelizmente, na última temporada acabou não atuando tanto, mas a gente tem uma expectativa que nessa temporada possa nos ajudar ainda mais. O Renan também renovou o contrato. Renan, contrato renovado, emprestado pro Anápolis, jogaram na Anápolis também, e a gente tem a expectativa que volte e que performe da mesma forma que foi em dois mil e vinte e dois. Em dois mil e vinte e um, desculpa. O Luca Giovanella a gente não perdeu, mas é um jogador que não retorna pro acesso. Não, não retorna. O Luca tá, foi pra Alemanha, né? E, infelizmente, ele não retorna. É um jogador que a gente tá, naquele desenho, na expectativa de uma compensação financeira, aí até o, provavelmente até o final da primeira fase da divisão de acesso. Pode ser que dê um gás ali pro Lajeadense, de tentar buscar alguma coisa, até porque foi definido no arbitral que os jogadores poderão ser inscritos até o término da décima rodada. Então, até o término da décima rodada, poderão ser inscritos novos jogadores pra sequência da divisão de acesso. Não tem mais aquela situação de contratar jogador só pra fase decisiva, que era uma coisa muito ruim, né, que mudava muito a fotografia do início da competição. Então, a gente sabe que pode ser que a gente tenha um gás ali que eu vou brigar muito ali com a diretoria pra gente conseguir trazer algumas coisas. Claro que a gente acredita muito no grupo que a gente vai iniciar a competição, mas a gente sabe que a gente sempre pode conseguir trazer alguma coisa pra dar um, como se diz, um incremento a mais no nosso time. O Erisson renovou o contrato, ele tá jogando, ele tá no Nacional, né? Ele tá no Nacional de Manaus, no início da pré-temporada ele teve um problema na Canela, teve uma canelite, mas ele já foi pros últimos três jogos, ele foi ao banco, ele entrou nos jogos e o Nacional é líder do Campeonato Amazonense. Final de semana, agora, no meio de semana, desculpa, ganhou de 3 a 0 do Manaus, que é um clube da Série C. Então, é um clube que montou um time muito forte pra essa temporada, né? A tendência é o Erisson voltar. Sim, a tendência é o Erisson voltar. Ariel Renovado. Ariel Renovado, titular no Anápolis, fez gol na estreia, líder do grupo, né, o Anápolis, do Campeonato Goiano, então é um jogador que vem jogando todas as partidas, a gente espera que ele retorne e continue nos ajudando e sendo o nosso artilheiro. Quem jogou bastante e não fica é o Darlan, né? Isso, infelizmente o Darlan a gente não conseguiu, né? Teve uma proposta melhor do Pelotas, acabou indo pro Pelotas e a gente deseja todo sucesso pra ele. É um jogador também identificado com o clube, mas que consiga sucesso e resitou na carreira dele. Vamos lá, de trás pra frente. A gente nota pelas conversas com vocês e com todo mundo ligado à direção e até a comissão técnica, o Gelson Conte, que o Lajadens tem algumas funções que são preferenciais para reforço. E daí eu vou elencar algumas aqui. Que é um goleiro. Sim, um goleiro. Um goleiro. O Lajadens pensa em jogadores de frente experientes. Sim. O Lajadens pensa num armador experiente também, um jogador que consiga fazer uma função da armação. Provavelmente a gente vai ter, vai renovar o contrato com o Marquinhos, né? Sim. Ah, o Marquinhos continua, né? O Marquinhos permanece pra próxima temporada, né? Então a gente também deve trazer um outro jogador com um pouco mais de experiência ali também. Trazer um outro nove também com um pouco mais de rodagem. Então assim, a gente sabe que a gente tem um grupo novo que esse ano vai rodar um pouco mais, né? Saíram pra fazer jogos um pouco mais, como se diz, com equipes um pouco mais qualificadas do que a gente tá acostumado, não que a nossa divisão de acesso não seja qualificada. Eu até escutei de vários amigos aí nesse tempo aí que a divisão de acesso do Rio Grande do Sul em nível de exigência só perde pra Série A2 do Campeonato Paulista. Depois não tem nenhuma outra Série A2 do futebol brasileiro forte, né? Com equipes fortes, né? Pra disputar, entra, sei lá, a gente vai começar mais essa divisão de acesso aí. Com quantos times com possibilidade de acesso? A gente tem dois que desceram, mas dois até que subiram da terceira divisão que sobem com uma força tão grande e vários outros times tradicionais que já estão. A gente sabe que talvez essa divisão de acesso seja uma das divisões de acesso mais difíceis dos últimos tempos, né? É só analisar a nossa chave. É só olhar pra nossa chave. Ó, o Amorim já tá me assoprando aqui que é o Quaresma, o lateral esquerdo. Não, tá louco, não tem como. Não. Não, o Quaresma não tem como. O Quaresma tá titular no Arouca, né? O Lajadense recebeu até um dinheiro do Quaresma, mas o Quaresma não tem como. Quem é o lateral? Não pode ainda? Não posso falar. Depois se me fala fora do ar, eu não falo. Eu confio em tu, mas acho que talvez assim eu vou ter que pular. Próxima pergunta. É, vamos pra próxima. Bom, mas Renê, a gente nota que a reformulação, e nós não estamos nem computando daqui a pouco eventuais perdas de jogadores que foram emprestados e podem ser renegociados ou com o clube que foi negociado num primeiro momento ou até uma futura negociação que poderia render uma rentabilidade importante para o Lajadense, como é o caso do Luca. Sim. O Luca jogando lá vai render dinheiro, então isso é importante, gatilhos, dispositivos, mecanismos no contrato pra fazer com que o clube também tenha uma rentabilidade grande na hora de negociar jogadores. Tu tá preparado assim pra contratar quantos jogadores? Na verdade é assim, a gente tem hoje oito jogadores desenhados do retorno e tem mais quatro jogadores, quatro a cinco jogadores que... Acertados. Que estão acertados, né? A gente tem uma contratação que foi feita ontem, né? Que é um volante. Esse contrato não tá assinado ainda. Esse contrato não tá assinado. Quando é que vai ser feito o contrato? Vai ser feito provavelmente entre hoje e amanhã e na segunda-feira provavelmente ele já deve retornar esse pré-contrato assinado. E aí então a gente vai pra mais ou menos uns quatorze jogadores. Então a gente tem a gente tem uma opção de a gente vai ter a seleção de talentos né? Que é uma coisa importante que vai acontecer que a gente tem uma expectativa de que alguma coisa possa acontecer. Pois é, vamos explicar. Essa seleção de talentos ela é uma seleção de talentos que pode daqui a pouco englobar não jogadores só da região mas jogadores de fora e daqui a pouco chega alguém aqui que esteja um pouco mais pronto que quer uma chance. É, na verdade assim é uma coisa que que foi muito bem construída por todos do departamento de futebol né? Que daqui a pouco a gente pode vislumbrar alguma coisa algum jogador pronto que chegue mas a gente não dentro da do nosso desenho inicial a gente acredita que a gente vai ter que ir ao mercado pra trazer uns sete, oito jogadores né? Além dos cinco que já foram contratados. Sim, além dos cinco que já estavam conosco né? Na verdade né? Que são jogadores o Thiago, o Lucão, o Cambraia o Marquinhos né? O Balde com mais os oito a gente fica com treze né? Então a gente deve ir ao mercado em torno de oito nove jogadores né? O elenco vai ter o que? Vinte e cinco vinte e seis jogadores? Por aí. Com os goleiros? Sim, não vai passar disso a gente não pode ter um elenco muito inchado. A gente sabe que a base é a parceria a Ali né? Sim. O Lajadense busca alguém na Ali? Sim, a gente tem conversado bastante com o Seben eu até tô devendo uma ligação pra ele aí que desde a minha chegada só que a minha chegada a Lajada até agora foi uma loucura. O Lajadense tem sido uma coisa que eu tenho conseguido administrar ali mas eu tô tentando organizar primeiro minha vida pessoal. Mas tá tudo certo a partir de segunda-feira tenho cento e um por cento de dedicação a Lajadense. E a gente provavelmente vai trazer ali alguns dois, três jogadores ali pra iniciar essa pré-temporada né? Até porque a gente vai começar uma pré-temporada com um número reduzido de atletas né? A gente tem esses jogadores todos que estão emprestados né? Então a gente vai precisar de material humano ali pra nos fortalecer pra nos ajudar e quem sabe nessa pré-temporada ali os jogadores consigam performar e consigam interessar comissão técnica né? Essa é a minha curiosidade uma curiosidade assim que eu tenho em relação agora a saída do Gelson Conte que foi de supetão nessa semana a gente sabia o Gelson já tinha recebido outra proposta de um time da Série A ele não aceitou no primeiro momento mas agora foi trabalhar no Novo Hamburgo. Como é que vai se dar o processo inicial? O Lajadense vai fazer um adendo? Ele vai ter uma comissão técnica momentânea junto com a preparação física? Vai ficar o Júnior? Como é que vai ser a coordenação desse processo inicial? Então eu tenho conversado bastante com o Gelson sobre isso né? A gente tem um desenho de que o Gelson volte né? A gente tem uma expectativa que ele volte então a gente está construindo tudo juntamente com ele né? Eu não estou tomando nenhuma decisão sem o consentimento dele. Então para esse início como provavelmente a Série A do Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo possa ser que acabe no dia 10 a gente vai começar a pré-temporada no dia 7. Então ali os dois três primeiros dias são dias de exames de coleta de números essas coisas todas então talvez a ausência dele não vai ser tão sentida. Então assim a comissão técnica ali o preparador físico o auxiliar o treinador de goleiro até eu ali o Luca a gente vai conseguir ali dar uma um início né? Um start inicial do trabalho e aí mas só que a gente vai ter várias reuniões aí no decorrer dos próximos dias junto com o Gelson com o restante da comissão técnica para a gente já começar a ter o desenho de como vai ser esse início da temporada com o departamento médico também para a gente ir atrás dos exames as coisas todas da parte clínica né? Porque a gente sabe que tem muito jogador aí esse ano a gente teve um boom de problemas de coração causado por Covid por vários outros fatores de sei lá que a gente não tem tanta informação mas que a gente vai ter que fazer um uma coisa um pouco mais detalhada para esse ano até porque a gente tem uma temporada de praticamente sete meses né? Então a gente vai ter uma temporada longa né? Não foi uma temporada curta nem foi no último ano Exatamente Renan é importante a gente falar sobre isso vocês no primeiro momento estão trabalhando com o Novo Hamburgo jogando só a fase classificatória não passando se passar de fase iria mais à frente do que o dia 10 de março é isso? Sim porque aí a primeira fase termina dia 10 Dia 10 E daí avança um pouco né? Daí tem a semifinal Daí pode complicar um pouquinho o planejamento né? Pode complicar um pouco Daí é isso que tu tá falando daqui a pouco tu o Luca remanejar um pouquinho a questão interna né? A gente vai ter que dar uma repensada internamente né? Vamos lá Preparação de goleiros porque o Chau foi pra Ponte Preta é isso? Sim o Chau é o treinador de goleiro da Ponte Preta E aí quem é que vem? A gente tá conversando com dois três preparadores de goleiro tem dois que já trabalharam com o Gelson tem um que foi muito bem recomendado que trabalha na cidade que é um profissional da cidade que a gente vai eu não conversei com ele ainda né? Então eu tive boas informações dele pra essa semana daí a gente deve começar a iniciar a questão da parte preparação física a gente conversou com o Júnior provavelmente ele continua e eu tô esperando até uma resposta dele hoje pra gente definir isso porque a gente vai precisar da presença dele na seleção de talentos ali também porque vai ficar vai ter muita gente a gente a gente precisa né da presença dos profissionais do clube já que a gente não vai ter a presença nem do Gelson nem do Jeff Bom o Júnior não tá nada fechado então o Júnior o Júnior na verdade ele tá engatilhado pelo menos tá bem engatilhado a gente só tá pra definir questões financeiras que a gente sabe que pra esse ano a gente tá tentando dar um plus a mais em algumas coisas né mas a gente tá esbarrando ali mas a diferença não é grande não é nada é só só questão ali de sequência porque tem um segundo semestre que talvez a gente vai ter um pouco menos de de recurso e talvez ali a gente sinta um pouco ali que a gente não consiga chegar no salário que ele quer mas tá mas tá tá bem próximo tá quase tá quase um detalhe importante vocês já trabalham com uma possível perda de Gelson Conte pra toda temporada internamente é falado isso ontem você sabe que a gente não tem não tem segredo e a gente vai conversar sobre isso bastante aí ontem eu tava conversando com o Everton e a gente levantou essa possibilidade né e aí a gente falou assim bom a gente iria ficar eu iria eu como gerente de futebol ia ficar muito chateado por perder um grande profissional mas eu como amigo dele ia ficar super feliz pra ele ir pra um pra um outro pra uma outra prateleira do futebol né mas a gente tem que trabalhar né Moisés a gente sabe que não é uma matemática exata você vai fazer tantos jogos lá e depois desses tantos jogos você vai voltar ele pode fazer tantos jogos e ir pra lá e daqui a pouco um time da série B da série C fazer uma proposta pra ele até porque o Novo Hamburgo em alguns momentos já foi campeão gaúcho o Novo Hamburgo já teve treinadores que saíram do Novo Hamburgo e foram pra série B do campeonato brasileiro então a gente sabe que o Novo Hamburgo tem sempre essa possibilidade então a gente no momento assim com nomes ah você pensou em algum nome não meu treinador é o Jalson Conte então eu não vou trabalhar com nenhuma outra possibilidade a partir do momento que ele me ligar e falar meu eu não consigo voltar então agora você vai atrás de outro aí eu vou começar a pensar em atrás de outro mas não não trabalho com essa possibilidade mesmo sabendo que ela existe claro existe a possibilidade vocês conversaram internamente mas por exemplo eu vou fazer uma comparação o Jalson ele tá pro Lajadense como o Renato tava pro Grêmio Lajadense não tá preparado pra perda dele não de forma alguma né vocês tão trabalhando com o Jalson na Casa Mata sim a gente tá trabalhando única e exclusivamente 101% com o Jalson ele tem que se virar lá fazer um trabalho dele excelente lá no Novo Hamburgo e retornar até porque senão nós vamos buscar ele lá mas que coisa legal René muito bom falar contigo que bom que a movimentação a gente por mais que é bom dar uma parada né mas a gente fica com saudade né das conversas das viagens dos jogos daquela adrenalina da resenha então isso é é muito importante que bom e a gente vai ter um ano inteiro um ano cheio isso é bom Lajadense fazia algum tempo que não tinha um ano cheio de novo teve um determinado momento que fez uma parceria com o Juventude daí jogou a copinha já foi produtivo mas as outras temporadas o ano não era tão cheio esse ano vai ser um ano futebol sequência de trabalho aproveitando a deixa pra você falar sobre sequência sobre calendário cheio é uma coisa que a gente consegue negociar melhor com os jogadores se você consegue mostrar pra eles que você tem um calendário cheio daqui a pouco você consegue até negociar muito com eles ah pô eu tenho um calendário cheio e o cara fala vou acertar em algum clube vou jogar três meses depois eu tenho que sair correndo atrás pra mim conquistar outro agora aqui eu tenho a segurança de tal ano então a gente está fazendo alguns desenhos desses possíveis novos jogadores que cheguem com o contrato por ano inteiro mas também tem alguns jogadores que a gente sabe que a gente vai ter que trazer só pra divisão de acesso e depois a gente sabe que vai ser um pouco mais complicado a gente conseguir segurar eles na copinha até a questão de orçamento e uma questão também colageadência na copinha vai apostar em jogadores um pouco mais novos ainda do que a gente está apostando né então a gente talvez ali na copinha vai ter alguns jogadores ali em idade entre 18, 20, 21 anos porque daqui a pouco vai ter vai ser alguns jogadores que vão nos ajudar em 2023 provavelmente na série A do campeonato gaúcho é a copinha ela serve pra se ganhar é importante tu ganhar um título né ganhar uma copinha mas o foco principal é na divisão de acesso ou seja a copinha tu quer ganhar mas tu quer fazer laboratório isso é fundamental também testar é importante testar por exemplo assim imagina que a gente tem um Lucão que está há tanto tempo lá no clube pode ser que na copinha ele tenha uma oportunidade maior de jogar tem outros jogadores que estão há bastante tempo ali no clube com pouca com pouca minutagem né como a gente fala então a gente é importante a gente dá minutagem claro que o Lajadense conhecido como o rei das copas vai querer entrar na copinha com o objetivo de conquistar até porque pode nos dar uma vaga pra pra Copa do Brasil e aí entra um montante financeiro importante pro clube né então a gente sabe que pode ser pode ser um ano diferente pra nós em 2023 pode ser um ano que a a gente acenda a série A do campeonato gaúcho e que a gente já tem uma copa do Brasil então seria um ano maravilhoso pra nós né então vamos trabalhar bastante pra gente conquistar isso. Ano passado Lajadense com orçamento extremamente apertado o Lajadense aos quarenta e seis segundo tempo chegou a cogitar a não disputar a divisão de acesso mas sabia que o prejuízo era muito maior que propriamente disputar a competição foi pra competição no primeiro momento pra tentar uma classificação escapar do rebaixamento e depois tentar uma classificação empolgou o torcedor voltou a ter brilho no olho Gelson Conte se revelou assim um técnico estrategista na competição foi uma surpresa não pra nós que conhecíamos mas pra muitos torcedores que desconfiavam que ele não pudesse fazer um grande trabalho e ele fez como é que o Lajadense começa vinte e três ele começa como candidato como é que vocês tratam a meta internamente do Alves Azul na verdade a gente sabe que agora a régua a nota de corte vai ser muito alta né então a gente sabe que vai ter uma cobrança grande do torcedor da imprensa de vocês de toda de toda a comunidade né a gente sabe que é importante mas quando a gente estava conversando na quarta-feira no arbitral da da federação né todos os clubes hoje enxergam o Lajadense de uma forma diferente então a gente teve essa manutenção da base a gente entra como favorito na visão dos outros clubes né hoje os clubes talvez respeitem um pouco mais nós mesmo eles sempre vão com aqueles guris aquela gurizada de vocês e chega no final sempre dá certo mas sempre bate na trave dá certo e não dá certo né então esse ano a gente vai mostrar que com o nosso trabalho com tudo que a gente vem fazendo a gente vai brigar pelo acesso toda certeza né o ano passado a gente que nem você falou era um outro desenho era um desenho de da volta do clube de nova de uma nova administração de uma nova gestão então a gente estava começando tudo tudo novo então a gente nem sabia se iria conseguir disputar a competição e as coisas foram andando então para esse ano a gente sabe que as coisas vão começar de uma forma diferente de uma forma um pouco mais elevada a gente vai trabalhar muito para para conquistar o que a gente quer que é a nossa volta a série A esse é o nosso primeiro objetivo o objetivo do Lajadense é voltar a série A do futebol gaúcho diferente de de vinte e um né Renê agora vou te desejar aqui uma estada ainda melhor do que já foi do ano passado que agora tu vai morar aqui na cidade né sim agora eu vim não que tu não estava mas era uma condição diferente agora tu veio para ficar mesmo é na verdade eu vim eu vim para ficar desde o começo né eu sempre tu já estava com isso em mente eu sempre eu na verdade não tenho porquê ficar também me vendendo aqui porque eu não preciso disso né mas eu tive várias situações para sair e desde que eu deixei Lajeado eu sempre conversei com vocês com com o clube eu sempre tive focado no Lajadense então a partir do momento que eu decidi que eu iria permanecer eu fui organizar minha vida que eu não sou sou de São Paulo vim trazer toda a minha estrutura familiar para cá espero ficar à frente do departamento de futebol por por alguns anos aí e colocar o nosso clube no lugar que ele merece que é uma divisão de futebol brasileiro e a série A do futebol gaúcho né que legal tá aqui o René Franco conversando com a gente aqui no esporte grupo independente no YouTube e também é claro na nossa rádio independente muito obrigado não te inscreveu no canal ainda vai lá ative o sininho também te inscreve e depois ative o sininho da notificação muito obrigado falamos com o René sobre o Lajadense a pré-temporada começa no começo de março depois do dia 7 e a divisão de acesso a estreia é contra o Avenida em Santa Cruz do Sul muito provavelmente no dia 10 de abril valeu